Boa noite galera, esse vídeo eu ainda vou colocar ele hoje, que eu estava pensando em colocar amanhã, mas um vídeo especial por causa do furdunço que ocorreu com um animalzinho que o povo já colocou na internet dessa forma. É rato tomando banho, e nem rato é, o nome do bichinho é Pacarana, é um bichinho típico do Peru e é um roedor, só que ele não é um rato, classificado como um rato, e ele normalmente faz aqueles movimentos, mas o porquê que ele estava fazendo aquilo, parecia que estava tomando banho, meio que ele recebeu, deve ter recebido treinamento para fazer aquelas encenações de que estava tomando banho, mas não era que ele tinha capacidade mental de se auto fazer a auto engenharia nele mesmo, isso é uma coisa que quem gravou esse vídeo foi com a intenção de assustar as pessoas, e na verdade esse animalzinho, até mesmo fora da água, da pia, daquele ambiente que ele aparece no primeiro vídeo, ele faz os mesmos movimentos, inclusive vou deixar o vídeo original, que ele está lá na pia, tomando banho, aparentemente tomando banho, e um outro vídeo que eu, inclusive, que eu coloquei na live do meu Facebook, que eu também vou colocar aqui, para vocês, é, verem o que eu falei, e, normalmente eu não estou colocando dois vídeos, por dia, mas, eu julguei, que, até porque o tema da, da, da música que eu vou colocar para vocês, é interessante de ser colocado ainda amanhã, e, por isso que eu vou, eu vou lançar esse vídeo, agora, ainda mais, não se esqueça de verificar se estão inscritos no Ciências Humanas TV, dê um joinha ou dê joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, para o crescimento desse canal, e, ainda mais galera, falou!